Gratidão, universo, mais um dia, uma semana repleta de oportunidades. Mais de 110 mil funcionários da Academia Americana Dietética de Nutrição faz conluios com as indústrias alimentícias. São de grande intimidade negociações com os grandes das indústrias alimentícias, PepsiCo, Nestle e tudo mais. Então, aqueles que determinam as regras e diretrizes e guidelines de nutrição na América, consequentemente no mundo, são os mesmos que mantêm relações escusas com as indústrias alimentícias produtoras. E agora você consegue entender porque um montão de garotinhas aqui no Brasil, recém-formados, e garotinhas, tic-toc, nutrição, adoram margarina, adoram refrigerantes e adoram um montão de porcarias da indústria alimentícia. São direta e indiretamente influenciados por uma academia americana de nutrição dietética com comportamento escuso e suspeito. Cada vez mais a garotada dessa geração, desesperada por seu like, desesperada por ser aceito e amado, permitem tudo. Nutella, refrigerantes, produtos industrializados, margarina à frente de manteiga. É uma loucura, né? Os cagões de regras, né? Essa geração que adora cagar regra. Adora dizer o que você pode comer, o que você não deve comer. A estátua que você tem que queimar e o autor de livro que você tem que queimar. Mas o cara não consegue escrever um poema, não consegue arrumar o quarto. E a menina lá de cá, deixa quieto. Ela é assim que chega em casa, ela grita e pede comida pra mãe. Essas são os nutricionistas que sequer sabem fazer comida, mas sabem dizer o que você tem que parar de ficar demonizando comida, porque está tudo liberado. Afinal de contas, a academia americana e a indústria dos alimentos estão em colunho, não é mesmo? O assunto que vocês adoram suplemento, né? Então vou falar. Esse é um suplemento que você tem que estar tomando. Magnésio. Algum blend de magnésio. Algum magnésio você tem que estar tomando. E você que não está tomando, eu vou te dar uma dica. Começa com blend. Você fica toda hora perguntando, qual magnésio eu uso? Usa um blend, usa uma mistura de três magnésios. Aqui você vai ter um citrato magnésio, dimalato cardíaco e um bisglicio. Você pode usar tanto à noite pra relaxar, como você pode usar durante o dia pras suas atividades. Magnésio, todos nós temos um pouco de falta, porque nossas terras, nossos nutrientes, nossos vegetais, nossos alimentos estão pobres em minerais, como magnésio e zinco. Por isso a importância de retomarmos o zinco, podendo melhorar sua função cardíaca, arritmia, pressão, pedras nos rins. Ela trabalha com mais de 400 as reações enzimáticas importantes no organismo. Quer uma dica de um suplemento? Suplemento de magnésio. Sem contar que acabou de sair um trabalho científico novo, maravilhoso, atestando que a gordura saturada do leite, ou seja, a manteiga, não causa doença cardíaca. Daqui a pouco eu faço um post sobre isso, acabou de lançar. E aí você vai entender por que essa geração nova de nutricionistas, tic-tac, 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 adora tanto dizer que fazem ciência. Na verdade eles pegam artigos antigos, obsoletos, que associam doença cardíaca à gordura saturada. Os trabalhos mais recentes já desmistificam isso. Não há associação de gordura saturada com doença cardíaca. Isso foi uma mentira da década de 60, da Sugar Research Foundation, para que vendesse mais açúcares e carboidratos nas prateleiras dos mercados e por isso demonizar os óleos e as gorduras. E aí então surgiram margarinas e óleos. É lógico que quando você vê um artigo científico, a maioria dos profissionais de saúde não sabem, tem preguiça de ler, que dirá você, que vai direto para a conclusão. Tem que ler metodologia, tem que saber quem é que foram os grupos envolvidos nesse artigo e como é que foi identificado. Então, fazer uma associação de uma pessoa que se entope de refrigerante, álcool, tabaco e um montão de ultraprocessados, ultrarrefinados, e dentro dela vai ter gordura saturada do hambúrguer, ou do nugget, ou da salsicha, ou dos embutidos que ele come, é totalmente diferente daquele low-carber saudável que come gordura saturada do queijo e do leite, somente. É totalmente diferente misturar esse tipo de comportamento alimentar no trabalho científico e esse é um novo trabalho que logo logo eu coloco aqui como um post para vocês entenderem que a metodologia é muito importante para você não fazer confusões nas conclusões dos artigos, que é onde muitos desse povinho aí adoram tirar proveito para te fazer ficar confuso. Sem contar que eles quase não têm pacientes, né, porque os pacientes deles ainda estão no TikTok. O dia que eles encontram alguém com urticária, com acne, com doença autoimune, vão se baralhar inteiro dentro de um consultório, porque eles vão entrar num drama de total. Já pensou? Já pensou o conflito deles? Meu Deus, será que eu vou ter que tirar o leite desse paciente? Será que eu vou tirar o trigo? E agora, aqueles meus seguidores dentro do Instagram, eu sempre imagino o conflito desse profissional de saúde lacrador da mídia na hora em que ele tiver pacientes de verdade, não aquela meia turminha de meia dúzia de meninos de 15, 20 anos na academia, estou falando de pacientes adultos, né, que já viveram e experimentaram problemas e doenças e você vai ter que fazer trabalhar de verdade. E agora me diga, na sua suspeita, se é que você é suspeito de sensibilidades alimentares, como é que você conduz uma situação dessa? Você prefere o certo e o errado para o seu paciente ou o seu orgulho, o seu ego ferido? Deve ser muito duro para essa rapaziada. Deve ser muito duro. Bora cumprir rotina? 30 minutos de academia, 90 minutos de quadra, mantendo o jejum.